Ter o controle é essencial para a produtividade. Com seus veículos online, você saberá o que e quando aconteceu. É uma oportunidade para economizar bastante. Este é o objetivo da Telemática. Você poderá escolher uma ou mais das três soluções disponíveis. Gerenciamento de manutenção, frota e tráfego. O gerenciamento de manutenção ajuda a manter os seus ônibus em perfeitas condições. Planejamento é fundamental. Revisões muito adiantadas ou muito frequentes é um custo desnecessário. E tarde demais é um risco. No gerenciamento de manutenção, cada ônibus terá seu próprio planejamento de manutenção otimizado, baseado em condições reais. Peças de reposição podem ser pedidas com tempo e o fluxo na oficina será muito melhor. E tem muito mais além de manutenção. Com o gerenciamento de frota e os ônibus online, o ganho é ainda maior. Os veículos da frota passam por diferentes situações e condições. Quando essas diferentes condições são conhecidas, é possível tirar vantagens do desgaste das peças. Os relatórios são minuciosos e completos. Os dados de consumo de combustível, emissões e perfil dos motoristas oferecem informações que ajudam muito na utilização e acompanhamento dos veículos. Com o rastreamento do comportamento do motorista, como freadas e curvas bruscas, os passageiros usufruirão de maior conforto e os relatórios de perfil de condução ajudarão na melhoria contínua dos motoristas. Os alertas ajudam a administrar problemas e evitar reparos não planejados. Ainda há o posicionamento, que oferece uma visão, em tempo real, da localização dos veículos. Para as autoridades de transporte público e grandes clientes, a Volvo Bus Telematics oferece um sistema de gerenciamento de tráfego completo. Você segue seu planejamento, administra eventuais problemas e deixa os passageiros mais felizes. Além das informações em tempo real para cada motorista e uma visão completa do sistema da sala de controle, CCO, você poderá oferecer dados em tempo real para seus passageiros, informações sobre as partidas e, como é inevitável em grandes cidades, atrasos e desvios do programado. Um passageiro informado é um passageiro mais feliz e as informações podem ser enviadas para cada ponto de ônibus e conferidas na internet e smartphones. Por que não aproveitar essa oportunidade para melhorar sua produtividade e tornar a vida mais fácil para você, seus motoristas e passageiros? Ônibus Volvo. Qualidade de vida no transporte.